Se eu pudesse ir para a Polônia, para as obras de ir a trabalhar, ir a falar e ser polaca, a quiroesa sempre a aviar, ir a falar e ser polaca, a quiroesa sempre a aviar. As raparigas da Polônia, ai, elas são polaca, as raparigas da Polônia, ai, elas são polaca, as macau, as macau, as macau, são macaca, És de Macau, és de Macau És de Macau, só macaca Se eu houvesse ir para Cuba Lá de mim venha a trabalhar Se eu houvesse ir para Cuba Lá de mim venha a trabalhar Ia para lá e encher com a banda Aquilo era sempre atacar Ia para lá e encher com a banda Aquilo era sempre atacar Ia para lá e encher com a banda 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 As raparigas da Suécia, ai elas são suecas. As raparigas da Suécia, ai elas são suecas. As de Marocos, ai as de Marocos, as de Marocos são Marneca. As de Marocos são Marneca. As raparigas da Suécia, ai elas são suecas. As raparigas da Suécia, ai elas são suecas. As raparigas da Suécia, ai elas são suecas. As raparigas da Suécia, ai elas são suecas.